Houve essa conversa mesmo entre Júnior e André Gadeira? Há essa possibilidade? Você tem conversado com o doutor Guilherme, que também tem aquela história de ser um médico bem conhecido na cidade de Sousa, de ser um pré-candidato lá, vice lá na cidade de Sousa e fazer essa junção? E você poderá ser mesmo coordenador, dizer sério? Olha, eu tive, Peterson, uma conversa. Primeiro, eu tive que conversar com os amigos mais próximos e a gente, através de pesquisas, os números são muito bons, são chamativos, são convidativos, empolga para que nós possamos enfrentar uma disputa eleitoral, mas o momento que o país vive, o momento que Sousa vive, que a Paraíba está vivendo, o momento de mudança, de nomes novos aparecendo, de lideranças novas aparecendo, nós fomos procurar o doutor Zé Célio. O doutor Zé Célio foi o deputado mais bem votado na cidade de Sousa na última eleição. Então, o voto de Zé Célio ainda está quente, ainda está querendo repor a Zé Célio um mandato que ele perdeu por menos de 2 mil votos. E isso nós fomos procurar, Zé Célio, fizemos o convite a Zé Célio, pela história de Zé Célio como administrador do regional, como vice-prefeito, como médico, como bom gestor, que com certeza seria se aceitasse o desafio de disputar a eleição. Então, nós fizemos todo esse convite e deixamos bem transparente, bem claro para o doutor Zé Célio que ele estava para escolher o vice que ele achasse melhor para governar Sousa. Deixamos as coisas bem transparentes e mostrando que o momento não seria para André, porque o momento que o país vive e que a Paraíba está vivendo, e que Sousa está vivendo, é o novo, é a novidade, o povo quer arriscar, o povo quer colocar uma pessoa diferenciada do que já disputou a eleição. É engraçado esse sentimento que a gente, na pesquisa, vê que as pessoas hoje torcem para que eu dispute uma eleição para a deputada estadual e torcem para que nós possamos lançar um nome novo para a eleição de Sousa. E o nome novo com a saída de doutor Zé Célio, com a desistência, porque ainda estamos insistindo com o Zé Célio, demos um prazo a ele agora até o início da primeira quinzena de agosto, onde começa a pré-campanha oficialmente. Então, a gente está aguardando ainda o doutor Zé Célio se posicionar. Logo, se ele realmente continuar a manter o posicionamento de não se candidatar, nós temos um outro nome novo, que aí eu não digo que ele está vindo para somar, que é o nome de Leonardo Gadelha. Leonardo, pelo seu histórico. Leonardo é um cara preparado, inteligente, competente, educado, humilde, diplomata. Um cara que foi vice-prefeito de Sousa, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi presidente do INSS, foi convidado e foi candidato a vice-presidente da República nas últimas eleições com o pastor Everaldo. O pastor Everaldo podia escolher qualquer outro vice em qualquer lugar do Brasil, no Sul, no Norte, em qualquer lugar. Mas ele veio buscar no Nordeste um jovem católico que balanceava com ele um evangelho, ele uma pessoa de idade, Leonardo jovem, competente, bom discurso, enfim. Leonardo, ele, eu disse, Léo, você sendo candidato a prefeito de Sousa, você vai dar um presente à cidade de Sousa. Você vai se apresentar como um troféu para que a cidade de Sousa possa realmente ter um administrador do seu nível. Um administrador humilde, um administrador que conhece as pessoas, um administrador que tem influência em Brasília, que conseguiu recursos... Aí os caras falam, mas André, Leonardo... Conhece o caminho das pedras. Conhece o caminho. Mas Leonardo não mora em Sousa. O atual prefeito não morou em Sousa há 20 anos. Chegou em 2008 em paraquedas e ganhou a eleição por uma história que ele gosta de criar, que isso é muito criativo, é dele, essa criatividade de inventar, de mentir. Conseguiu juntar todo mundo, conseguiu iludir Castro e Cunha Lima e ganhou a eleição por 121 votos. E agora... E o outro prefeito que a gente pode dizer que também não morava em Sousa e que veio, passou um tempo fora de Sousa, foi Salomão. Então essa questão de você não morar em Sousa, isso não justifica pelas qualidades e o perfil que Leonardo tem para administrar Sousa. Então, Leonardo, ele vai se apresentar como candidato e aí nós vamos buscar o melhor vice para Sousa. Mas eu vou passar a conversa mesmo com o Guilherme? Eu tive com o Júnior Araújo, primeiro a minha conversa com o Júnior foi em relação ao apoio do PSDB. O PSC vem fazendo um apoio na BR-230, vamos dizer, na espinha da BR-230 com o PSDB. Nós saímos do governo PV de Luciano Cartacho e João Pessoa para apoiar Rui Carneiro do PSDB. Da mesma forma, nós estamos no governo de Romero, mas apoiando a candidatura do PSDB ou do PSD em Campina Grande. Então, a aliança do PSDB em Sousa, ela tem que acontecer, até por conta das conversas lá por cima dos diretórios. Mas, como eu tenho intimidade com o Júnior e tenho um grau de parentesco muito próximo com o doutor João Bosco e automaticamente com a esposa do deputado Júnior, eu procurei Júnior para ter essa conversa. Vamos encurtar a nossa conversa e ver qual o entendimento que nós pudemos aqui chegar para escolher um candidato para disputar a eleição do prefeito de Sousa. Eu tinha Leonardo na carta da manga, não tinha apresentado o nome a Júnior. Quando eu disse, Júnior, quem seria o melhor candidato a prefeito para Sousa? Ele disse, você. Eu disse, não, mas eu estou fora dessa disputa. Aí, ficamos conversando, aí ele falou, Zé Célio. Aí eu disse, Zé Célio, não quer. É porque até hoje, Zé Célio não vê o melhor candidato. Ele nunca disse, de alta e da própria voz, que é pré-candidato. E das vezes que a gente ligou, ele disse que não é. Ele argumenta que ele faz parte do grupo de risco e a campanha dele é uma campanha franciscana, com o pé no chão, de visitar as pessoas. E ele acha que terá dificuldade de fazer uma eleição através das redes sociais. E ele não quer atrapalhar o processo eleitoral, mas vai estar na linha de frente como coordenador de campanha de Leonardo, porque ele é um entusiasta do nome de Leonardo. Então ele decide também, ele também quer que seja Leonardo também. Ele quer que seja Leonardo, pelo perfil da juventude, pela competência, pela história da família. E estaria apoiando. Estaria apoiando, está no palanque. Ele está afiliado no PSC do Leonardo. Hoje ele é afiliado ao partido do PSC. Então, quando eu conversava isso com o Júnior, eu disse, Júnior, nós estamos pensando na candidatura de Leonardo Gadelho. Ele disse, rapaz, se Léo topar, é o melhor. E eu disse, eu quero, da mesma forma que eu estou conversando com o PP, que eu estou conversando com o PMN, que eu estou conversando com o PSL, mas resolveu candidatura própria. Os partidos que nós estamos conversando, nós estamos pedindo nomes, de um nome para ser lançado como vice, Leonardo.